Estamos de volta com o programa na mira, programa que é porrada de audiência, vem pra cá comigo, eu vou aqui no Rui Mendes, minha gente, roubam celulares, roubam televisões, roubam carros, casas, bancos, a lista é imensa, mas agora, aquele caso curioso, que eu e Daniel Barbosa rimos aqui, vem cá vovó, vem chamar comigo aqui, tu que vai chamar, pega aqui o microfone, lê ali ó, lê ali ó, roubam, a partir do roubam agora, vai, as calcinhas Vandelei Modesto, conta agora a história, as calcinhas não são dele não, pô, minha gente, o povo tá roubando calcinha, é, quem vai contar essa história é o Vandelei Modesto na tela do Namir, já teve uma peça íntima sua roubada, uma calcinha roubada, não, sorte sua, alguma vez já te roubaram uma calcinha tua, não, não, o que tu acha disso, dessa prática de roubar calcinha? Acho uma loucura, eu acho. Alguma vez tu já teve uma calcinha roubada? Não. Nunca? Bom, se for no sentido de calcinha mesmo, não. O que tu acha disso de roubar calcinha? Ah, eu acho isso um absurdo, né? Alguma vez já roubaram uma calcinha tua? Não. Nunca? O que tu acha disso, do camarada que se dá o preço de roubar calcinha do varal, o que tu acha disso? Não, aqui não roubaram nada, nada. O que tu acha disso, dessa prática de roubar calcinha do varal? É uma safadeza do homem. E pra que que ele rouba, hein? Hum, pra fazer sacanagem com a mulher. Pra quê? Acho que é pra vestir, né? É, eu me gay, né? Eu estou aqui no bairro da Compensa, em uma casa que eu conversei com a dona da casa, com o esposo dela, que eu não iria identificá-la. Por quê? Pra não cair, né? Na esparrela das pessoas ficarem curtindo com a cara do casal. Mas foi justamente aqui que aconteceu o crime, que aconteceu o roubo. Geralmente, a esposa dessa pessoa lava as calcinhas e coloca atrás da geladeira. Só que ontem, ela resolveu colocar no varal. Isso à noite. E quando abriu essa porta, pela manhã, que chegou aqui, olha o susto. Só estavam as cuecas do marido e a toalha e a camisa do marido. E as calcinhas desapareceram. Como é que é essa história? Sempre a tua esposa colocou a roupa, a calcinha lá atrás da geladeira e agora colocou no varal. Levaram tudo. Sim, ela colocou no varal. A gente foi dormir à noite. Quando acordou, não estava mais, não tinha mais nenhuma calcinha. Estavam só minhas cuecas e a calcinha dela tinha toda desaparecida. Sumiu tudo? Tudo, tudo, tudo tinha sumido. Você não desconfia de ninguém, né? Cara, hoje em dia pode ser confiado de qualquer pessoa, né? A gente não sabe quem foi, mas a gente pode ter uma certa ideia que perto da compensa, principalmente, as coisas somem e a gente não sabe quem foi, mas a gente tem uma certa dúvida de quem seja. Agora, tu me falou que não foi fazer o boletim de ocorrência porque ia ficar cômico o negócio, né? Sim, sim. A gente não foi porque poderiam curtir com a nossa cara, como você falou, né? É engraçado isso, né? Sim, porque geralmente roubam o que? Televisores, geladeiras, essas coisas aí. Calcinha. Eu nunca tinha visto na minha vida roubarem calcinha. Como é que fica? Como seria um crime desse, hein? Vamos dizer que cômico, como você falou, né? Se souberam quem foi, vamos curtir com a nossa cara e principalmente porque foi calcinha, né? E qual era a cor das calcinhas? Ah, eu não sei te falar porque quem estende a roupa são elas. É elas, né? É. Mas tu já imaginou pra um negócio desse? Existiu um cantor que até faleceu, o Vando, que ele era colecionador de calcinha. E agora, que na compensa, tem um camarada roubando calcinha. Será que é pra cheirar a calcinha? Será que é pra vender ou não é? Pra que ele quer calcinha, rapaz? Ou é a mulher que tá roubando? Não sei. As imagens são do Vinícius Modesto, a reportagem de Vanderlei Modesto. 20 anos como repórter, eu nunca tinha visto um negócio desse. Tão roubando calcinha no bairro da Compensa. Eu sou o modelo Modesto, vamos de sabato azul para o programa Na Mira. Você é na mira? E pé! Tá colocando calcinha na barriga, Gisele. É embaixo. Deixa eu levantar um pouquinho mais. Agora. Aê! Meu amigo, eu já vi de tudo. Já vi o caboclo roubar notebook. Caboclo roubar carro. Casa. Moto. Agora os caboclo tão roubando calcinha, meu povo. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Os camaradas tão roubando calcinha, Gisele. Daniel Barbosa tão roubando calcinha. Agora a pergunta que se faz é a seguinte. O caboclo tá roubando calcinha pra quê? Né? Será que é um viciado? É um viciado? Parceiro, é o seguinte. Tem aí dois reais de calcinha? Pra quê? Pra cheirar. Viciado de cheirar calcinha. Ou será que é simplesmente pra usar, Ricardinho? Será que é pra usar calcinha? Rapaz. Meu amigo. Meu povo. Tem WhatsApp, meu diretor? Coloca aqui. Eu não tô acreditando ainda não. Bom dia. Não quero me identificar, mas aqui no município de Iranduba, bairro Novo Amanhecer, Rua Codajás, tem uns traficantes que ficam na rua fumando drogas e armados. Peço mais segurança por nós aqui. Tão matando todo mundo. Quem tiver fora... Quem tiver fora de hora na rua. Minha gente, eu acho que a gente vai pra Iranduba, meu diretor. Pode marcar que a gente vai pra Iranduba. Não é a primeira informação que vem sobre isso que tá acontecendo lá no Brasil. no município, né? E aíra se fala. 11. Tchau, tchau.